Olá, boa noite, bom de conhecer-te, meu nome é Valdene, eu sou do Brasil e vivo em Contagem, Minas Gerais, sou alunos administrativos, sou unha, mas me casamos, vivo em alunos porque meus pais vivem em outras cidades, tenho simbolas, estou estudando inglês porque preciso comer em casa e no futuro, Eu prefiro viajar para outro país, eu gosto de beber café com milho na manhã, no meu tempo gratuito, eu gosto de viajar, mas às vezes eu prefiro estar em casa, eu não gosto de ir para a colégio no setembro, obrigado muito, tchau, tchau, vejo você! Amém.